Fala aí galerinha do canal JafonTV no YouTube, eu sou o Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like, ou se o like e as suas inscrições do bastante canal JafonTV, e vamos tentar pegar 70 mil inscrições de 2024, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, confira como foi o áudio do discurso de Adel Schmidt para a eliminação do Nizam, creche do vídeo Grupo Globo, creche do vídeo Grupo Globo. Voltei com a notícia dolorosa, mas antes eu queria dar aquele lembrete, despedida na sala, tá? Só sai para o jardim a pessoa eliminada. E vamos lá, chegou a hora, quando eu terminar seremos 21. Em duas semanas, algumas pessoas chamaram mais atenção que outras. A gente aqui de fora já enxerga direitinho alguns personagens com suas personalidades, características bem marcantes. Mas você consegue se enxergar aí dentro? Você consegue se ver nessa casa? Você conseguiria descrever com precisão a sua participação no BBB? Nunca é fácil enxergar nós mesmos como nós realmente somos. Você tem convicção de que está fazendo tudo que é necessário dentro dos seus próprios limites para ir adiante. E se as pessoas estiverem vendo exatamente o contrário do que você vê? Tipo, você está se vendo no espelho, mas as pessoas estão olhando diretamente para você, sabe? No espelho, a imagem fica invertida. Você está mexendo a mão direita e no espelho aparece uma pessoa mexendo a mão esquerda. Você escreve da esquerda para a direita, no espelho é como se fosse da direita para a esquerda. Todas as palavras diante do espelho são lidas exatamente de trás para frente. A gente te vê direto, você se vê invertido. Em outros tempos, participantes com seu perfil já foram longe. Agora, tivemos um paredão com troca de posições de sexta para hoje. O resultado final está aqui e a gente pode dizer que tudo começou no espelho. Quem sai hoje é você, Misa. Fala aí, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí. Vocês gostaram do discurso da Deutimit na eliminação dessa semana? Comente aí. Eu estrenando todos os comentários e respondendo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e sua inscrição ajudou bastante o canal GF1TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2024. 2024. Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. E aí